Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Consulta pública e zoneamento socioeconômico, ecológico e ambiental pode afetar municípios do Araguaia. Vários municípios podem perder área de agropecuária para áreas de preservação permanente. Inclusive, Cocalinho teria uma das áreas mais afetadas. O município de Cocalinho pode perder mais de 1 milhão e 600 mil hectares para áreas de preservação permanente. Água Boa, Nova Nazaré, Nova Xabantina, Canarana, Ribeirão Cascaleira e outras cidades também perderiam áreas que se tornariam de preservação permanente. Quem faz o alerta é a doutora Carmen Bruder, médica e produtora rural no município de Cocalinho. Doutora Carmen Bruder, explica pra nós esse assunto. O motivo desta convocação que a Associação dos Fazendeiros do Vale, dos Rios Araguaia, Cristalino e das Mortes e o Sindicato Rural do Cocalinho fazem para o dia 28 próximo às 10 horas da manhã é para que a gente possa discutir a primeira consulta pública preliminar do zoneamento socioeconômico e ecológico do Mato Grosso. Então, o que é isso tudo? Depois da edição da lei florestal, que é uma lei nacional, o Código Florestal, as áreas restritas que têm interesses ecológicos, interesses socioculturais, interesses econômicos, que essas áreas precisam ser disciplinadas pelos estados. Então, a lei é federal, o Código Florestal é federal, mas as restrições de uso são dadas por cada estado. E, para isso, os estados têm feito o zoneamento. O zoneamento socioeconômico e ecológico. A grande maioria dos estados já tem. Mato Grosso é um dos estados que ainda não tem uma lei de zoneamento e precisa dela. Porque, se não há isso, fica um samba do crioulo doido. A gente não sabe, os produtores, nós produtores não sabemos o que podemos fazer. A sociedade desses locais não sabe qual que o futuro espera, em termos de receita, em termos de produção, em termos de arrecadação. O estado não sabe o que cobrar, o que não cobrar. E aí fica todo mundo perdido. Então, a lei de zoneamento é uma coisa positiva. É bom e é necessário que o estado tenha uma lei de zoneamento. Agora, para que haja uma lei de zoneamento, a lei precisa ser criada. E, para isso, existe o conselho. O conselho de zoneamento gera um projeto de lei. Esse projeto de lei precisa passar pelo governador. O governador precisa mandá-lo para a Assembleia, para os deputados estaduais, para que os deputados estaduais ofereçam emendas, alterem, aprovem, não aprovem. E aí, sim, finalmente, a gente tenha uma lei de zoneamento do estado do Mato Grosso. Nós fomos surpreendidos por uma consulta pública preliminar, chamado pelo governo de Mato Grosso e pela CEPLAG, no site da CEPLAG, chamando todo mundo a se pronunciar com o que concorda, com o que discorda. O que é complicado? O que a gente entende como complicado? Foi uma consulta que foi posta no site, dia 18 de janeiro, para que todos nós opinemos até 16 de fevereiro, com todas as nossas instituições públicas fechadas por férias ou por home office em função da pandemia, um prazo curtíssimo. Não é fácil para nós ainda, para a maior parte de nós, entrarmos num computador, olhar parágrafo, olhar inciso, falar o que está certo, o que está errado, se a gente concorda, se a gente discorda, se a gente não sabe nem direito de que concorda e discorda de quê. Então, nós acreditamos que isso não pode ser feito dessa maneira. Nós teríamos que ter consultas públicas? Ótimo. Mas é preciso fazer, no nosso ponto de vista presencial, as pessoas precisam serem chamadas a falar, de todas as representações da sociedade, é preciso saber do que estão falando. Então, a associação e o sindicato de Cocalinho se posicionam frontalmente contra essa consulta feita desta forma. Isso poderia prejudicar muito o estado do Mato Grosso. Por decreto do governador Pedro Taques, em 2018, esta região, que é o Vale do Rio Araguaia, se tornou uma região de uso restrito. São três as áreas de uso restrito por esse decreto. A região do Rio Guaporé, a região do Rio Paraguai e a região do Rio Araguaia. O Vale do Araguaia, do Rio Araguaia, como áreas úmidas, então não é propriamente um pantanal, mas também não deixa de ser. A partir do momento que isso foi feito, os produtores rurais e a sociedade ficaram muito prejudicadas. O Vale do Araguaia, para os senhores terem uma noção, que hoje é uma área de uso restrito, porque a gente sabe que é uma área úmida, ou seja, o que significa uma área úmida? Significa que, quando chove muito, o lençol pluvial, o lençol de águas, sobe, fica aparente, forma as lagoas, por um período de 15 dias, e depois aquilo desaparece. Por conta disso, ela foi, de alguma forma, equiparada com o Pantanal. Os produtores rurais, nós, fomos impossibilitados de trabalhar nossas terras a partir daí. Tudo que se pede de licença é negado, tudo que se pede de limpeza, de pasto, é negado, e a nossa produção está muito comprometida em função disso. A sociedade desses municípios está reclamando, porque são municípios essencialmente agropecuários, e que vivem, e que recolhem, e que criam a sua população, e que dão assistência, saúde, educação, com base no produto do trabalho das pessoas que habitam esses municípios. E o que prejudica muito os municípios, Mato Grosso e o Brasil, porque a potencialidade de produção desses lugares é enorme. No Vale do Araguaia, são 17 municípios. É um total de 4.250.000 hectares. Isso é maior do que muitos países da Europa. E essa região hoje está restrita na possibilidade de produzir. Ou seja, essa região hoje é uma região que não pode produzir mais nada, porque se ela produz um pouco hoje, mas também não se pode limpar pasto, não se pode continuar cuidando da terra, daqui mais 10, 15 anos, ela terá sido tornada como era originalmente de novo. Então, quais os municípios que estão nessa situação? Canarana, Porto Alegre do Norte, Santa Terezinha, Nova Chavantina, Confresa, Luciara, Água Boa, Vila Rica, São Félix do Araguaia, Ribeirão Cascalheira, Novo Santo Antônio, Serra Nova, Araguaiana, Nova Nazaré, Bom Jesus, Canabrava e Cocalim. Como é que esses municípios são afetados? Nessas restrições, hoje, absolutas. Porque hoje, na verdade, esse território em hectare que esse decreto pegou, ele não pode produzir nada. Então, nós somos uma grande reserva florestal, branca, ainda que a gente não conste como reserva florestal, mas é de fato o que está acontecendo conosco. E o Cocalinho, por isso a nossa reunião está sendo em Cocalinho, mas eu repito, é preciso que todos nós, todos os prefeitos dessa região, os prefeitos que assumem, eu e eu agora, já estão avisados, estão convidados também para estar em Cocalinho conosco, porque afeta diretamente a receita desses municípios. Há municípios como Cocalinho, por isso a reunião em Cocalinho, que é preciso decretar falência. Cocalinho terá 1 milhão e 600 mil hectares inseridos em área úmida. O que poderá ser produzido nessa região? Do jeito que essa consulta pública traz hoje? Nada. Não se poderá produzir nada. Então, se nós estamos falando de um zoneamento socioeconômico, além de ecológico, nós precisamos preservar a ecologia, claro, mas nós precisamos preservar as pessoas que moram lá e a economia desses lugares. E o que nós achamos é que o que está passando nessa consulta é a possibilidade de fazer um zoneamento ecológico, sem levar em conta o socioeconômico. Então, nós precisamos nos mobilizar. Nós, que somos produtores rurais, que moramos nesses municípios, que somos governantes desses municípios, nós precisamos nos mobilizar. Porque eu tenho certeza que muitos de nós, produtores rurais, não estamos sabendo disso. E nem as pessoas que moram nessas cidades. E nem os produtores dessas regiões. Então, o motivo dessa reunião é exatamente esse. É instruir, para que todos nós saibamos o que de fato está acontecendo, para que nós possamos chegar a uma conclusão do que nós queremos, do que é bom para o nosso Estado, do que é bom para os nossos municípios, do que é bom para o nosso país. Então, esse é o motivo da nossa reunião. Eu chamo a todos para estarem conosco. Vamos nos juntar para defender a possibilidade de produzir com sustentabilidade. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br E aí E aí Obrigado.